Fala meus queridos artistas, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e nesse vídeo aqui pessoal quero apresentar para vocês a Casa Papelarte. O que que é a Casa Papelarte? É um site de uma papelaria online que foi dedicada aí para nós artistas de desenho realista, tá? Onde selecionamos os melhores materiais, as melhores marcas para vocês adquirirem e desenvolverem na arte de vocês, certo? Então a Casa Papelarte pessoal, a partir do momento quando você clica e entra nela, vocês vão dar de cara com essa página inicial aqui, onde tem esses quatro íconos aqui, material em geral, livros, eletrônicos, cursos, tudo o que você precisa em um só lugar. O que significa essa frase pessoal? Tudo o que você precisa para você começar a desenhar, tá? Então, ou seja, você não precisa de materiais exuberantes para você aprender a desenhar. O básico é o necessário para você desenvolver a sua técnica, certo? Então, vamos supor que eu quero ver sobre os materiais em geral. Eu vou clicar aqui e eu vou para a página onde vai ser listado as marcas que eu quero consultar os materiais, tá? Se caso eu não quero clicar, eu quero ver todas as marcas, todos os conteúdos, eu simplesmente posso vir enrolando para baixo que aí você vai ter acesso acesso a todas as páginas. Mas agora você quer ir direto ao ponto, por exemplo, ah, eu quero ver os materiais da Faber-Castell. Você só vai clicar em cima e você vai ser direcionado para a página da Faber-Castell, dos produtos selecionados da Faber-Castell, tá pessoal? Então, aqui ó, esse caso, ah, eu quero voltar para a página inicial. Você tem aqui essas opções, livros, eletrônicos e cursos, tudo que está lá na página inicial tem aqui em cima, certo? Aqui embaixo, ó, tem mais opções também, papéis em geral, carvão, molduras, ferramentas complementares e kits prontos. O que que seriam esses kits prontos? Seria materiais completos. Ah, eu já tenho todos os materiais, mas eu quero uma coisa mais profissional, quero comprar um kit, um estojo que venha tudo, lápis, boa racha, contador, carvão, enfim, uns 20 lápis de graduação. Aqui tem tudo, tá pessoal? É só você esforçar aqui no site que vocês vão achar. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, pessoal, que eu acho muito interessante, para quem já compra pela internet, vai se familiarizar com o Mercado Livre ou com a Amazon, né? Ou às vezes você compra, gosta de comprar pela Amazon, pelo Mercado Livre. Então, aqui pessoal, esses produtos são diretamente da Amazon e também do Mercado Livre, tá? Por exemplo, aqui nessa questão dos materiais em geral, você vai achar mais do Mercado Livre, mas vamos supor que eu quero ver a questão dos livros, tá? Eu posso clicar aqui a questão dos livros, ó. E aí eu vou ser direcionado para páginas dos livros. Olha só que organizadinho, pessoal. Para quem gosta de leitura, gosta desse ensino mais rústico, você pode comprar livros para estudar desenho, principalmente desenho à mão livre, pessoal. Ah, o livro do Charles Barg, né? Que eu indiquei aqui no canal muito tempo atrás, ó. Você pode vir aqui, comprar e você vai ser direcionado diretamente para a Amazon, tá? É importante que você tenha a conta tanto no Mercado Livre quanto na Amazon, tá, pessoal? Aí quando você faz a sua conta, volta aqui no site, escolhe seu produto e já compra, porque assim, né? Você vai estar ajudando o canal também a crescer, certo? Então, pessoal, é isso. Gostou do Charles Barg? Vem aqui, compra. Não gostou, ó? Tem outros produtos relacionados aqui também. Dá uma olhadinha, olha só. Você também pode adquirir um desses produtos aqui abaixo, certo? Voltando lá, pessoal. Vamos voltar aqui. Ah, eu quero ver a parte eletrônica. Para quem que é a parte borracha eletrônica, pessoal? Para quem é youtuber, para quem gosta de gravar videoaula, né? Para quem, até mesmo para quem quer comprar produtos eletrônicos, tipo uma caneta elétrica, um apontador elétrico, aqui tem, tá, pessoal? E aqui, ó, você vai ver Amazon ou Mercado Livre. Qual que você mais gosta? É do Mercado Livre? Você clica lá e vai aparecer aqui, ó, borracha elétrica para desenhos e artes, tá? Você vai comprar aqui e lembrando, pessoal, que esses preços, eles variam, tá? Pode ser que aqui no site esteja R$54,00, mas aqui eles podem mudar. Eles diretamente estão mudando o preço. Ou às vezes fica um pouquinho mais salgadinho, ou às vezes pode ficar um pouco mais barato, tá, pessoal? Então, pode ser também que o produto entre em pausa, entre em esgotamento, porque muita gente compra, né? Então, ó, ah, eu não gostei da borracha elétrica, quero ver outros produtos, ó, aqui embaixo. Quem viu este produto também comprou. Você pode vir aqui e escolher o produto que você quer, certo? Ah, não gostei de não. Vou voltar lá pro site. Fecha aqui e escolhe aqui, ó, tem da Careta Color também, algumas coisas estão um pouquinho misturadas aqui, mas não há problema, pessoal. Aqui é tudo eletrônico. Aqui a gente já tem uma outra coisa. PC, você que gosta de desenhar e fazer arte digital, você vem aqui, clica aqui, pode ser direcionado para os melhores tablets, né, pra desenhar aí das melhores marcas também, tá, suporte e tudo mais. Tudo que eu estou indicando. Microfone, você, você é youtuber, né, pode vir aqui, ó, comprar os melhores microfones que tem uma pontuação aqui, ó, bem alta, que o pessoal tá comprando e gostando, tá? Câmera, impressora, pra nós artistas que trabalham com realismo, a gente precisa de uma impressora de qualidade, né? Você pode também encontrar várias ofertas aqui de impressoras, certo, pessoal? Voltando lá pra home, materiais em geral, né, por exemplo, eu quero ver os... Os materiais da Stadler, vem aqui, Stadler, 12 lápis, tá, borrachinha da Stadler, é... O Stadler Soft também, que é um lápis mais macio da Stadler também, vem com estojinho e tudo, tá? E o que é legal, pessoal, por que que eu liguei o Mercado Livre, né, porque eu sou afiliada dos produtos deles. Então, além de você comprar, você vai ter sua segurança, sua garantia de ter o seu produto entregue nas suas mãos, na sua casa, e também, se caso você não gostar, ou vir vir errado, ou começar algum do tipo, você pode devolver, que você vai ser reembolsado do mesmo jeito, tá? Então, pessoal, eu queria convidar vocês pra entrar no site, olhar lá, tá? Tem bastante coisa, as páginas são um pouco pequenas, porque é um site que tá crescendo ainda, tá? Eu vou tá deixando também o nome da pessoa que fez esse site pra mim, tá? A designer grata que fez esse site pra mim, uma pessoa maravilhosa, tá? Eu estou citando ela aqui no vídeo, certo? Pra quem quiser entrar em contato com ela também, quiser futuramente lançar seu próprio site aí, certo? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Lembrando que o link também vai tá aí nos comentários, em todos os vídeos, a partir de hoje aqui do canal, certo? Um forte abraço e até mais!